Meus amigos, agora estamos trabalhando este e-book de músicas que nos marcaram. Tenho certeza que muitas músicas que estão reunidas aqui marcaram a sua vida e da sua família. O link para adquirir vai estar aqui na descrição. Só lembro que à noite, ao pé da cama, juntava as luzinhas e rezava apressado. Mas rezava com alguém que ama, nas Ave Marias que eu rezava. Eu sempre engolia umas palavras E muito cansado acabava dormindo Mas dormia com alguém que amava Ave Maria, Mãe de Jesus O tempo passa, não volta mais Tenho saudade daquele tempo Que eu te chamava de minha mãe Ave Maria, Mãe de Jesus Ave Maria, Mãe de Jesus Eu posso ir crescendo, eu me lembro Eu fui esquecendo nossa amizade Chegava lá em casa chateado e dançado De rezar eu te enganei De rezar eu te enganei em vontade Andei por ventando como eu me lembro As coisas mais puras As coisas mais puras que me ensinaram Perdi o costume de criança e o senti Ave Maria, Mãe de Jesus 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 Teu amor cresce Ave Maria, Mãe de Jesus Ave Maria, Mãe de Jesus Ave Maria, Mãe de Jesus Que hoje eu rezo Esqueço as palavras E adorneço Embora cansado sem rezar com Deus Eu de Maria não esqueço Ave Maria, nome de Jesus O tempo passa, não muda mais Tenho saudade daquilo tempo Eu te chamava, minha mãe Ave Maria, nome de Jesus 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 Meus amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Márcio E hoje nós aprenderemos a música Maria da minha infância, do Padre Zezinho Essa cifra está na página 15 do nosso ebook de músicas que nos marcaram Para você adquirir este ebook, ou melhor, essa cifra e ter acesso a essa cifra, você tem três opções A primeira é você adquirir este ebook isoladamente Com este ebook você terá acesso a todas as nossas cifras Todas elas são simplificadas, estão corretas nos locais em cima das letras E todas elas serão vistas em videoaula aqui no canal A segunda opção é você adquirir o nosso grande ebook 11 em 1 Este ebook está com 50% de desconto E quando você o adquire, você terá acesso a 11 ebooks Ou seja, desde os nossos primeiros ebooks Até os nossos ebooks futuros, que ainda nem foi lançado aqui ainda Cada um desses ebooks tem um tema diferente De modo que quando você o adquire, você poderá tocar em todos os momentos da igreja Porque lá tem várias opções de cifras Neste ebook contém um total de mais de 370 músicas São muitas músicas para vocês A terceira e última opção é você se tornando membro do nosso canal Dessa maneira você contribui conosco mensalmente E tem acesso a todos os nossos ebooks Inclusive, este grande ebook também está na nossa área de membros Esses 3 links vão estar aqui na descrição E você pode escolher qual vai ser melhor para você Agora eu vou mostrá-los a música parte por parte Ela é muito tranquila e todos vocês conseguirão aprender Vamos lá! Meus amigos, os acordes que nós usaremos para tocarmos esta música serão estes Meus amigos, o ritmo para tocarmos esta música nós já vimos algumas vezes aqui no canal Fica assim Nós tocamos uma para baixo Mais uma para baixo Mais uma para baixo Duas para cima E uma para baixo Mais uma vez Baixo Baixo Cima Cima E baixo Música Amém. Isso aí! E não esqueçam também de adquirirem os nossos ebooks, seja de qualquer uma das três formas, para que dessa maneira o seu processo musical possa ser acelerado e você possa estudar as músicas sem que esteja necessariamente nessas aulas aqui conosco. Então é isso galera, tchau e até a próxima!